Olá pessoal, eu e a Rose estamos dando uma voltinha aqui no centro, faz um oi bem, no centro de Porto Belo, rua tranquila né, pacata, olha aqui ó, ainda tem alguma coisa do comércio funcionando e nós estamos chegando próximo a praça central, aí na frente da prefeitura da cidade né, que já estamos vendo aí que tem bastante luzes, você pode ver nos postes, já tem uns enfeites de natal, acesos né, vamos ver a praça aí, olha a praça lá como tá bonita gente Bem aqui na frente da prefeitura municipal né, olha o que fizeram aí gente pra esse ano, que tal a gente dar uma volta por ali, vamos lá conhecer Olá pessoas, oi E o plano de voo Isso vai ficar muito bom Sim, mãe Vou te mostrar primeiro aqui Prédiozinho azul ali ó, com cascatinha de pisca-pisca, que não pisca É o prédio administrativo da prefeitura de Porto Belo Aqui colocaram os enfeites Bem legal Você quer ver o outro lado da praça né, tá bom, deixa um like aí, que eu já mostro o outro lado Aqui na frente da igreja católica também botaram alguma coisa ó Ah parece, parece as mãos segurando uma bíblia Muito bonito aqui, o presépio né, que eles faziam aí onde tá o caminhão, possivelmente eles vão fazer um presépio aí Mas eu não tinha visto ele aqui E olha aqui gente, na frente da prefeitura Que bola do primeiro linda Bonita né Eu achei criativo isso aí Ah, o presépio é lá dentro? Ah, pode ser que fizeram lá dentro, mas vamos atravessar pra ver né gente Vou te mostrar essa árvore ali Isso na avenida principal tá, que dá acesso a bombas, bombinhas etc Nos postes tem esses enfeites aí Essa iluminação Eu vou desligar um pouquinho pra atravessar a rua e mostrar pra vocês Lá dentro, achar o presépio ali, beleza? Bom pessoal, Porto Belo é por natureza já muito bonita né Olha aí o que fizeram, uma árvore artificial Olha a rena aqui, linda Tem um casal de rena Tem mais uma lá atrás Que coisa bonita hein Muita gente aproveitando pra fazer registros, pra bater foto Porque ficou no mínimo bonito, mas eu diria que bem criativo Esse arranjo aí Não é tão bonito que nem essa mulher que vai aqui na frente Não é bem Sim bem A minha rosa E olha só É bem alto isso aqui hein Bem alto aqui Vou esperar o pessoal bater fotos aí Que a gente vai entrar gente Se lembra dos outros vídeos que a gente colocou Tá vendo aquela parte iluminada ali ó É a quadra de esportes de areia né Para o pessoal Que quer dar uma brincadinha aí Soldadinho Aqui temos mais outro soldadinho E a parte interna Parece um O globo da morte né Eles andam com motos Basicamente isso A estrutura montada Tendo como centro um canteiro natural né E aí essa árvore Eles se enfeitaram também né Eu pensei que o presépio ia ser daqui Mas não é né Não é que não né O presépio deve Possivelmente vai ser do outro lado Mas ficou bem bacana Bem legal mesmo Como eu já mostrei em outros vídeos A praça tem playground aqui Para a criançada brincar né Isso aqui No verão Tem shows aqui na praça também E vai ficar bem Legal mesmo né Não acabaram ainda né É Não está concluída ainda Toda a ornamentação de Natal aqui né Mas está ficando bonito mesmo Pessoal Nós vamos sair aqui da praça Central Como disse Parece que não está totalmente concluída A ornamentação E vamos lá na frente Lá Lá no pier Vamos ver se já tem alguma coisa Para esse ano Bele Então pessoal Aqui nós estamos no pier No pier Quem assistiu Um vídeo que a gente postou no domingo Se não assistiu Dá uma olhadinha lá Você vai ver Como é que é Durante o dia Isso aqui E o movimento que teve no domingo Né Deram uma enfeitada no pier Olha só Do outro lado Também fizeram Que passa ali por trás Que passa ali por trás Lá é Bairro Periquê né Balneário Periquê Depois lá é Meia Praia e Itapema né A gente consegue ver daqui também Ficou bonito Ficou bem legal Note pessoal Que aqui nessa rodovia É a rua principal Aqui da cidade né Lá da frente Do bairro Periquê Até aqui ao centro Ela tem essa iluminação Nos postes Aqui Então eles fizeram a decoração De Natal Que me parece Não está pronta ainda A minha Rose ali Se achou bem Então gente Com essas imagens A gente se despede Queiram bem Que não custa nada Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir E muito obrigado Por estarem conosco também E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo